Olá, bem-vindos ao Clube 1er do mês de abril. No mês de abril, temos então dois tintos, um branco. Para começar, o branco da Maison Jaflin. Então, acabamos de levar para o Brasil as últimas safras 21, então, que acabamos de engarrafar lá em Beaune, da viticola Jaflin, tem então um 100% chardonnay, um 100% pinot noir, safra 2021. E, para fechar nossa degustação, do produtor, que também é um parceiro já faz algum tempo, do Domaine de la Garelle. Estamos lá em Vaucluse, na região de Louberron, muito perto de Avignon, um branco maravilhoso que é quase no norte da Provence. E você tem esse estilo também rosés e tintos, estilo da Provence. Aqui é um tinto de um blend Syrah Grenache. Então, 50% Syrah, 50% Grenache. Para começar, então, vamos degustar o chardonnay. O chardonnay não passa pela barriga. São vinhos bem leves, vinhos de França, então, com um blend de chardonnay da Bourgogne e de uma outra região, uma outra região que é lá no sul, no sudoeste da França, onde a viticola também tem terroir de chardonnay. Então, a cor bem pálida, chardonnay novo, fresco, muita acidez, um vinho tenso. Eu gosto. Então, para harmonizar com qualquer prato, fruto de mar. bem redondo e tenso. O Pinot Noir do mesmo produtor, Safra 21, vai ser também um vinho leve, pode girar um pouquinho, 14 graus, 15 graus, porque o Pinot Noir não passa pela barriga. Então, é a fruta, do Pinot Noir, blend um Pinot Noir da Bourgogne e também da Longuedoc, do Sul da França, que dá um Pinot Noir um pouco redondo, frutado, suave. Então, simples para harmonizar, com pizza, macarão. Então, uma harmonização simples. Muito redondo, suave. Quem gosta da fruta da Pinot Noir, da elegância da Pinot Noir, é um vinho perfeito. E para fechar nossa degustação, do clube 1er, você tem, então, o Domain de la Garelle, e a cuve, a cuve do Solstice. Então, são amigos desde mais de 10 anos, lá está no espaço da montanha do Luberon. Vila Regos, lá, charmoso, é tipo, não até da Provence, mas realmente, se você quer visitar o Domain de de la Garelle, é um prazer chegar lá. E o diretor comercial, o Christophe, é brasileiro, nesse caso, com uma mulher francesa há muitos anos. Ela não está perdida lá, porque lá é um pequeno paraíso. Então, Grenache, Syrah, a Safra é de 2019, se não me engano. Então, é um vinho já, já de guarda, mas nas frutas vermelhas, mas mais, com mais taninos e, com certeza, ele pode se beber daqui a 4 ou 5 anos, anos, porque são vinhos bem, bem estruturados, nessa região dos tintos. Ah, que estrutura boa, bem cheia de frutas e apimentada no final da boca. Então, vinho que eu sugiro para harmonização, realmente, com carne vermelha, um churrasco, porque são vinhos potentes. Então, isso é nossa minha seleção, nossa seleção do mês de abril para nosso clube 1er. Aproveite, boa degustação e até o mês que vem. Tchau, tchau.